Eu queria pensar um pouco também em ouvir de vocês, porque esse momento da ceia, a última ceia, dali o Senhor Jesus vai caminhar para o Getsemane, que é uma passagem que eu gosto muito, essa passagem do Getsemane, que o Senhor Jesus, de fato, vai ali... Não sei se se prepara... Ele demonstra a sua humanidade e a gente pode perceber ali, de fato, o 100% homem, 100% Deus, mas o 100% homem também. Se a gente fosse tentar fazer algo cronologicamente ali, alguns fatos marcantes, um fato marcante depois da ceia que eu vejo também é esse momento, o momento do Getsemane. Não sei se o pastor tem algum momento depois da última ceia que te marcou, se Caio, se Jean tem, se Bruna tem... Jogador! Passagem! O meu também é Getsemane! Depois da ceia, né? Tem um... Eu não sei se é no livro do Mateus, fala que Jesus cantou um hino. Acho que é no caminho para o Getsemane. Jesus canta um hino na noite que foi traído. Isso mesmo. Olha, você celebrar a Deus em uma noite de traição, entendeu? Na noite em que foi traído, Jesus canta um hino. E isso me marca muito, esse momento de cantar um hino, de celebrar a Deus nessa noite em que foi traído. E esse momento dele com Deus. após a ceia, Jesus chama os seus amigos, deixam em uma parte, e depois vai orar o Senhor ali em uma certa distância. Esse momento de Jesus com Deus também, para mim, é muito importante. Pelo fator que chamamos de oração. A oração, Jesus foi um homem de oração, de comunhão, de ligação, de comunicação com Deus muitas vezes. O livro do Lucas, ele vai mostrar Jesus orando continuamente ali no livro do Lucas. Então, assim, quando depois da ceia, ele canta e vai orar, isso marca muito. Qual a necessidade de Cristo orar? Aí você colocou muito bem, ele expõe a sua humanidade, ele realmente, ele não abandona a sua humanidade e ali dentro das limitações da sua humanidade, ele se reporta a Deus. E quando ele se reporta a Deus, ele ensina algo muito interessante, que é externar a sua vontade para Deus, que era o desejo dele, que aquela questão da separação lá na crucificação é algo até... Por exemplo, o filme Paixão de Cristo, eu só vi uma vez, assim que lançou no cinema, era no Turf Club, tinha um cinema lá no Clube, nem sei se existe ainda, eu sei na 28 lá. Então, assim, quando lançou esse filme, só tinha aquele cinema lá e eu fui assistir aquela vez e depois nunca mais assisti de tamanho impacto que foi na minha vida. Agora, assim, a gente olha aquele filme, assiste aquele filme e imagina o quanto foi duro para Cristo naquele momento de oração quando ele pede a Deus para afastar dele o cálice. Aí tem aquela leitura teológica que não é somente a crucificação, a dor pelo corpo, mais o cumprimento do Salmo 22, Eloi, Eloi e Sabactoni. Então, assim, esses dois momentos de cantar um hino e colocar-se diante de Deus em total dependência, em total submissão, em total ligação, em comunicação com Deus, em oração, isso marca demais e tem a questão da crucificação. Não tem como, né? Fugir. O Hernandes até prega as três cruzes, a cruz do meio, a cruz da direita, da esquerda. Então, assim, não tem como fugir. O Hernandes até prega